Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos voltando com mais um vídeo, espero que vocês estejam muito bem, tá bom? Vamos lá para o vídeo! Bom, esse tema aqui, ó gente, quando a gente conhece uma pessoa e a gente se interessa por essa pessoa, a gente sabe que ela vem com um universo só dela, né? Com uma criação diferente, crenças, experiências, tudo diferente das nossas, não é? E por isso nós temos que conviver para saber se a gente pode dar certo, não é assim? Mesmo que haja uma química muito boa, sexo não é tudo, né? E o relacionamento precisa de muitas outras coisas para dar certo. E aí você começa a conviver, aí você vai notando alguns comportamentos, né? E começa a se perguntar, será que vale a pena investir nessa pessoa? Você está gostando dela, ela é ótima, né? Mas não sempre. Então a gente não tem como prever o futuro. Mas existem alguns sinais que te mostram que não vale a pena investir ou continuar investindo. Porque se a pessoa já faz isso no início, quando está te conhecendo e é nessa época que a gente faz de tudo para agradar, você imagina depois, né? Então quais são esses sinais, né? Vamos lá. Bom, essa pessoa não te dá atenção. Ou pelo menos não te dá a mesma atenção que você dá para ela. Então você manda mensagens, você liga. A pessoa sempre responde que não viu a tua mensagem. Ah, eu peguei no sono, não deu tempo de responder, eu ia responder e esqueci. Então é uma pessoa que não te prioriza, né? Ela te deixa no vazio, no vácuo. Você nunca sabe se ela viu a mensagem, se ela está te evitando. Aí ela te responde ou te dá uma ligadinha, fala que está com saudades. E isso te confunde, né? Porque o que ela fala não é compatível com o jeito que ela age. Não tem coerência, não tem constância. Então você percebe que nunca sabe direito quando que você vai encontrar com ela. Você está sempre na incerteza, né? Você fica sabendo em cima da hora se vocês vão sair ou não, se vão se encontrar ou não. Então a atenção é mínima, realmente, né? Você está dando muito mais do que recebendo. Outro sinal é a falta de comunicação. A pessoa não te ouve, foge das conversas mais sérias. Tudo que você pergunta é encarado como cobrança. E isso é altamente desgastante. No fim, você fica sem saber para onde que você está indo, para onde está indo essa relação, quais são as intenções dessa pessoa. E ainda é tratada como uma chata, né? Isso é o ó. Mais um sinal. Ele ou ela mente, né? Não tem transparência. A pessoa fala que foi num lugar e você descobre que ela estava em outro. Ou ela fala sempre com uma ex e te diz que é uma prima e aí você descobre. Enfim, você sempre pega mentiras. Quando a gente já começa um relacionamento com alguém incapaz de dizer a verdade, de assumir o que faz ou o que realmente quer, as chances de você se irritar e se decepcionar realmente são imensas. Sem contar que você não terá um dos pilares de um bom relacionamento com essa pessoa, que é a confiança. Você vai ter muita dificuldade para confiar. Outro sinal. Ele ou ela não te prioriza. Tudo é mais importante ou urgente que você. Então, ele ajuda os amigos, ampara quando eles estão com algum problema. Mas ele não faz, ou ela, o mesmo com você. Então, um casal que se gosta e se considera, sempre trata o outro como prioridade. E aí fazem os ajustes para atender quem precisa mais em determinado momento. Se ele não abre mão de compromissos para estar com você, ou os dele são mais importantes que os seus, Enfim, se você perceber que qualquer coisa é mais importante do que você, não perca mais seu precioso tempo. A gente precisa aprender a sair antes de ficar pior. Outro sinal forte é quando o relacionamento já é ou pode se tornar tóxico. Desde o início. As palavras são duras quando a pessoa é contrariada. Ou já existem cobranças e ciúmes, controle. A pessoa te liga várias vezes por dia. Se isso já acontece, não espere melhorar. Muito menos entre nesse jogo de controle e manipulação. Saia antes que piore, ao invés de tentar se adaptar, que é o que eu vejo muito, ou mudar a pessoa. Outro sinal. Não te assume. Esse é um sinal que você não deve continuar investindo. A pessoa não te apresenta para os amigos. Ela não quer conhecer os seus. Evita conhecer a sua família. Não fala para ninguém sobre o que sente por você, ou sobre o relacionamento de vocês. Não posta fotos de vocês juntos nas redes sociais. O que hoje em dia é um forte indicativo, não é verdade? Todo mundo posta. Todo mundo, quase todo mundo. Porque tem quem não goste de se expor, lógico. Mas, geralmente, posta foto do namorado ou da namorada nos lugares onde vai. Isso é muito comum. Se isso não acontece, pode ser um indicativo de que ele não quer que saibam de você na vida dele ou dela. E aí vai saber por quê. Outro sinal. Ele não demonstra interesse no futuro. Ele já fala que não quer nada sério no momento, ou que saiu de um longo relacionamento faz pouco tempo, que no momento ele não quer pensar em nada sério. E já você quer morar junto ou namorar, ou você quer ter filhos, e ele desconversa. Então, pare de investir. Pare de investir. Esse relacionamento pode não ter futuro. Aí você vai se frustrar. Da mesma maneira que nós percebemos o interesse legítimo de alguém, nós também percebemos quando alguém não está inteiro na relação, ele não está com a gente na mesma intensidade ou motivação. E aí, então, será que vale a pena insistir? Quem te quer na própria vida, te coloca nela sem desculpas, sem problemas, sem dificuldades, simplesmente porque está afim de você. É só prestar atenção e não perder tempo com quem não corresponde ao que você quer para a sua vida. A gente tem mania de achar que o nosso amor vai dar conta de tudo. Não, a pessoa uma hora vai despertar, vai ver que gosta de mim, ou vai entender o grande amor que eu sinto. Mas não dá para amar de um lado só. A vida, relacionamentos principalmente, são vias de mão dupla. Tem que ter constância e coerência dos dois lados. Tem que haver o mesmo investimento. Senão, é muito difícil dar certo, tá bom? Gente, um grande beijo para vocês. Vamos voltando aí com vídeos, tá bom? Beijo no coração. E se inscrevam no canal. E não se esqueçam de dar o like, tá bom? Que ajuda bastante a gente. Grande beijo, gente. Até mais.